Música Bendirei ao Senhor pra sempre Proclamarei que o Senhor é bom Bendirei ao Senhor pra sempre Proclamarei que o Senhor é bom O Senhor reina, reinará em majestade O Senhor reina, em justiça e em verdade O Senhor reina, reinará com majestade O Senhor reina, em justiça e em verdade O Senhor é bom O Senhor é bom Sua misericórdia dura para sempre O Senhor é bom O Senhor é bom Sua misericórdia dura para sempre Música O Senhor reina, reinará com majestade O Senhor reina, em justiça e em verdade O Senhor reina, reinará com majestade O Senhor reina, em justiça e em verdade O Senhor reina, 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 reina O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Eu vou colocar isso no Instagram para todo mundo ver.